Fala pessoal, beleza? Milton na área. Hoje eu vou falar um pouco sobre o filtro da BTR. Vou explicar como que funciona, vou mostrar um passo a passo de cada parte, a gente vai esminuçar ela por completo. Eu vou também explicar como que funciona a nossa integração com o PFBot e vou demonstrar também como que funciona o filtro com resultados. A gente vai começar a comercializar o filtro com resultados, a gente já tem bastante informação. Começamos o nosso banco de dados no dia 3 do 6 desse ano, então a gente já está chegando a seis meses de informação. Então está passando da hora da gente começar a comercializar o filtro, porque a gente já chegou no longo prazo. Então quem trabalha com robô vai ficar assustado com o que a gente tem para entregar. O que seria esses resultados? É um backtesting. Esse backtesting é de acordo com as odds que são armazenadas dentro do nosso banco de dados através de uma API da Betfair. Então quando está fechando a odd dentro da Betfair, a nossa API pega essa odd, armazena dentro do nosso banco de dados e com isso a gente consegue verificar se as estratégias são lucrativas ou não dentro da Betfair. Dá para fazer dentro da 365 também, a gente tem a odd SP também, que seria da 365. mas eu vou dar um ênfase aqui às da Betfair, porque a da Betfair é uma coisa que ninguém tem, nenhuma ferramenta que trabalhe com galgos tem esse tipo de funcionamento, muito menos uma API da Betfair, que é uma coisa espetacular. Então qualquer estratégia que você criar aqui dentro do filtro, a gente vai rodar um resultado e aí o resultado ele vai te mostrar exatamente o que está tendo aqui. Eu vou explicar melhor no final do vídeo, primeiro eu vou mostrar como que funciona o filtro, cada parte dele, eu vou explicar certinho como salvar, como deletar, como alterar, o que que você deve procurar para a gente poder ter um entendimento melhor para chegar na parte dos resultados. Beleza? Então dentro da nossa ferramenta tem uma aba aqui de filtros, é só clicar nela. Dentro dessa parte de filtros você tem várias opções. Nessas opções qualquer uma delas que você colocar o mouse em cima do nome, do escrito, vai aparecer uma explicação sobre aquela parte que você está procurando entender. Ok? Então qualquer uma delas aqui, se você adaptar tudo precisa. Mas dia de semana, grade, distância, idade, split, largada, vai ter uma explicação sobre aquele assunto. Ok? Então aqui, nome do filtro, você vai colocar o nome que você quiser. Clicando no botão verde você vai salvar o filtro. Evidentemente que a gente não vou fazer agora, porque a gente não tem nada, a gente não fez nenhuma escolha ainda. Aqui do lado direito tem os filtros salvos, que são os filtros de que a gente já salvou. Eu tenho dois filtros aqui, uma de corrida curta. Se você clicar em cima dele, ele já vai fazer alteração com as opções que você salvou e tem um outro delay aqui. Ok? Então, ah Milton, agora eu quero começar a estratégia de zero. Não tem problema, é só clicar em limpar. Ok. Ele não vai deletar as suas estratégias, elas continuam aqui. E aí ele vai limpar todo o filtro e você pode começar do zero. Beleza? Se você quer alterar alguma coisa no seu filtro, você vai ter que clicar em um dos seus filtros. Vai fazer uma alteração qualquer, por exemplo, eu escolhi só domingo e a gente clica aqui e atualiza o filtro. Então, da próxima vez que você escolher ele, ele vai estar com uma alteração com o domingo. Ok? Foi muito rápido aqui. Então, apareceu o domingo. Vamos tirar o domingo, que não era uma escolha nossa. É só clicar aqui em atualizar o filtro. Ok. E ele já está atualizado. Ah, eu quero deletar esse filtro. É só clicar aqui no vermelho, ele vai te dar esse box. Você querendo confirmar ou não, eu não vou querer deletar agora, claro. E essa parte aqui é a integração do BFBot com a BTR. O que que é isso? Se você clicar nesse link aqui, ele vai gerar todas as apostas que tem no dia. Essa estratégia aqui não apareceu nenhuma aposta, mas se tivesse ele iria aparecer aqui embaixo. Aí o que que você precisa fazer? É só copiar esse link aqui da BTR e jogar ele dentro do BFBot. Eu vou colocar na descrição um link de um vídeo que o Cid fez, explicando como configurar o bot para poder aceitar essas apostas. Milton, para que serve isso? Cara, você colocando, você configurando o seu BFBot dessa forma, você nunca mais vai precisar importar e exportar as suas listas para dentro do BFBot. Então, acabou aquele negócio de você entrar no site, fazer importação, puxar a lista e exportar ela para o BFBot todos os dias. Você não precisa acessar o site, você não precisa ligar. É, o bot tem que estar ligado, mas você não precisa ir lá no BFBot e interagir com ele. A gente cortou toda a interação do ser humano para automatizar o sistema, para ele ter o mínimo de erro possível. Então, isso aí a gente está retirando a parte humana para não correr o erro. Pô, tem um final de semana, você vai viajar, sabe, você está cansado, você não quer fazer, entende? Não precisa. Beleza? A BTR faz tudo para você automatizar, você não precisa nem, cara, eu te garanto, eu tenho os bots, um monte de bot rodando. No início é aquele negócio, você fica entusiasmado, você vai olhando todo dia. Cara, hoje em dia eu olho ou uma vez por semana ou de vez em quando eu olho nos dias que são cruciais, assim, que você tem muita aposta, que eu sei que tem muita aposta, eu dou uma olhada no final do dia e só, só para conferir como que está indo e está tudo certo. Beleza? Então, isso aí é espetacular, só a BTR tem, nenhum outro sistema tem. Aproveitem, porque isso aí é uma mão na roda que vocês não acreditam. Eu deixei de trabalhar com o bot um tempo na minha vida por conta disso, porque realmente demanda tempo, você tem que importar e exportar as listas, é muito complicado. E vai, cara, vai ter dinheiro que você não vai querer fazer. Você vai estar cansado, você vai ter uma viagem, você vai estar com sua família, você esqueceu. Então, isso aí acabou. Beleza? Então, vamos lá. Vamos zerar aqui de novo. Então, a gente zerou aqui o nosso filtro. Então, aqui a gente tem indicação BTR, a gente vai poder escolher qualquer uma das indicações BTR, o que seria a indicação BTR? É essa parte aqui de cima. É onde a gente determina qual é o melhor e qual é o pior galgo. Então, seria da esquerda para a direita. O galgo 6 é a indicação 1, o galgo 5 é a indicação 2, o galgo 4 é a indicação 3 e daí, sucessivamente. Aí esse imposto, aqui é o 4 é a indicação de BEC, que é a indicação 1, o 3 é o segundo e o 5 é o terceiro. A time form, como a gente está bem no horário de atualização, a time form ainda não foi puxada pelo nosso site, mas assim que terminar a atualização vai aparecer aqui normalmente. A time form é uma das últimas coisas a ser atualizada, tá? Mas não se preocupem, vai estar aqui também. Então, beleza. Milton, eu quero só a indicação. Vamos procurar um BEC favorito, tá? Você pode fazer para lei também, Wilson. BEC, LEI, DUT, PLACED. Você pode escolher a estratégia que você quiser, tá? Então, vamos lá. Indicação, ah, eu quero o 1 e o 2 da PTR. Então, toda vez que tiver o 1 e o 2 em alguma indicação, ele vai puxar, ok? Racing Post. Você pode escolher todos, tá, pessoal? Ah, eu quero escolher 1, 2, 5 e 6. Não tem problema. Não tem sentido, mas não tem problema. Ele vai puxar o primeiro, o segundo, o quinto e o sexto das indicações BTR e vai te dar uma lista, ok? Ah, mas vamos lá. A gente tá fazendo BEC favorito. Então, indicação, Racing Post. Como eu disse, tem o primeiro, o segundo e o terceiro, né? E nenhum. O que seria nenhum? O quarto, o quinto e o sexto. Como não dá para escolher, a gente deixou como escolher nenhum deles, que não seria o 1, o 2 e o 3. Então, posso escolher o 1 da indicação, ou a gente pode escolher o 3 da forma que você quiser. Ou se você escolher nenhum, aqui ele vai escolher o primeiro da indicação BTR, o segundo da indicação BTR e nenhum desses pode estar na indicação da Racing Post. Vamos ver se tem um exemplo aqui. O 6 aqui é um ótimo exemplo. O 6 ele tá em primeiro e ele não tá entre os 3 da Racing Post. E o 5 ele não vai aparecer. Então, nesse caso, ele vai dar só o 6 aqui como indicação. ele não vai mostrar os 5 na lista, porque ele e o 5 tá entre os 3 primeiros da Racing Post. Deu para entender, né? Então, vamos lá. Racing Post, Time Form é a mesma coisa. 1, 2, 3 e nenhum. Ok? Então, vamos lá. Escolher aqui. Racing Post, Time Form e 1, 2 da BTR. Vamos escolher só o 1 da BTR. Melhor BTR, melhor Racing Post, melhor Time Form. Data de início. Você pode escolher a data de início que você quiser. O nosso projeto, quando a gente iniciou o nosso banco de dados, foi no dia 3 do 6 de 2020. A gente tá no dia 27 do 11. Então, a gente tem quase 6 meses de informação. Já é informação bastante pra você ter uma certeza do longo prazo ali. e ter certeza daquilo que você tá colocando dentro do seu robô e que você tá investindo o seu dinheiro. Mas caso você queira, por exemplo, um range de data, vamos, sei lá, 1 de outubro a dia 1 de novembro, é só escolher o range aqui. Ele vai escolher os galgos que têm indicação 1, 2, 1 da BTR, da Racing Post e da Time Form que tá nessa data. O backtest, o backtest, ele é um resultado passado, tá, pessoal? Ele vai pegar todos os resultados do nosso banco de dados. Por exemplo, no dia 1 do 10, ele vai pegar os galgos que têm indicação da BTR 1, da Respost 1, da Time Form 1, e vai te entregar os resultados falando se aquele galgo deu back, não deu back, a odd que tava. Eu vou mostrar isso no final, tá? Dias de semana. Então, temos lá, todos os dias de semana, domingo, segunda, você pode escolher qualquer dia que você quiser, com o range que você quiser, da forma que você quiser, beleza? Se você não escolher nenhum dia da semana, ele vai colocar, ele já automaticamente escolhe todos os dias da semana. Mas se você escolher domingo, ele vai pegar só domingo. Se você tirar o domingo, ele vai escolher domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, ok? Então, pista. Então, você tem todas as pistas, inclusive as pistas da Irlanda, tá? As pistas da Betfair são as únicas que tem da odd BSP, que seria a odd da Betfair. E as da Irlanda é a odd SP, a gente também tem o resultado, eu vou mostrar ali pra vocês, ok? Então, quero escolher central, Crayford, só central e Crayford, indicação 1 da BTR em response time form. Então, ele vai puxar esses dados do dia 1 ao dia 1 do 10 ao 1 do 11, apenas dessas duas pistas. Ah, eu quero que seja de todas as pistas. Beleza, só deixar sem nada aqui que ele vai escolher todas as pistas, ok? Grade, o que seria grade? Grade são as categorias que os galgos correm. A gente tem todas as categorias, inclusive os triais aqui, ok? E aí você pode escolher todas elas aqui, sem problema nenhum. O range que você quiser também. Ah, eu quero só de A1 a A3, né? Você vai escolher A1, A2 e A3. A4 e daí vai, você escolhe... Se quiser acrescentar D, por exemplo, é só clicar o D aqui, né? Não precisa... qualquer coisa que você digitar aqui ele vai aparecer. HP, por exemplo. Então, a gente escolheu A1, A2, A3, A4, D1 e HP. Então, ele vai escolher só essas categorias aqui, ok? Distância, a gente tem todas. Então, é a mesma coisa. Você pode escolher qualquer distância que você quiser. Múltipla escolha também ou simplesmente você pode deixar sem nada que ele vai escolher todas as distâncias. Grade, a mesma coisa. Você tirou todas aqui, ele vai escolher todas as grades. Trap. Trap seria as casinhas dos galgos que os galgos saem. Por exemplo, você tem uma estratégia lá em curta, back em curta, onde você escolhe só o galgo 1 e 6, porque você acha que o galgo 1 e o 6 tem vantagem sobre os outros concorrentes. Então, você vai escolher o 1 e o 6 aqui e aí vai rodar o backtest. Ele vai te falar exatamente se aquilo ali é lucrativo ou não da forma que você quiser, ok? Se você quiser escolher todas as treps, só deixar desmarcado que ele vai escolher. Se você quiser escolher 1, 2, 1, 1, 2 e 5, você pode escolher. 4, você pode escolher sem problema algum, você escolhe da forma que você quiser. Sexo, macho e fêmea, se você não deixar nada, é a mesma coisa, ok? Idade. Aqui a idade a gente está em meses, tá pessoal? Então, tem 16 meses até 84 meses. E aí você escolhe o range que você quiser. Então, aqui, nessa escolha que eu fiz, seria de 40 meses a 54. Ele vai pegar só os galgos que tenha de 40 a 54 meses. Ah, eu quero de 40 a 54, você escolheu range aqui. Bem fácil, bem prático. Pontuação BTR. O que seria pontuação BTR? É esses pontos que a nossa ferramenta dá para cada galgo. Quanto maior o ponto do galgo, melhor o galgo é, ok? Então, aqui você pode escolher um range. Por exemplo, ah, eu quero os galgos só de pontuação de 50 a 60. Se você escolher aqui, ele vai pegar, por exemplo, só esse galgo aqui, que é o galgo 6, que é o Bonville Mary, ali uma fêmea. Não vai pegar esse aqui porque ele está abaixo de 50, ok? Diferença de pontos. Aqui a gente escolheu uma parte onde a gente pode colocar a diferença de pontos de 1 a 50. O que seria a diferença de pontos? A gente, por exemplo, eu quero pegar os galgos que tem uma diferença de pontos. De back, eu quero só um range de 50 a 60. Então, eu estou escolhendo os melhores galgos que tem. Eu quero que ele tenha uma diferença de pontos do segundo colocado, por exemplo. Esse galgo aqui, uma diferença de, vamos lá, 10 pontos. 10 pontos. Então, aqui eu queria um galgo de 50 a 60 pontos, com uma diferença de 10 pontos entre ele e o segundo colocado. Esse galgo já não vai entrar. Por quê? Porque tem o galgo 5 que ele tem uma pontuação ali, ele está mais ou menos 4 pontos de diferença do 6, tá? Ele não vai pegar, por exemplo, 6 por 3. A não ser que esse galgo 5, né, ele teria 53 pontos, por exemplo, 52 pontos. Aí ele pegaria esse galgo 6 aqui, ok? Funciona por lei da mesma forma, tá? O que seria a probabilidade de back? Probabilidade de back é essa porcentagem que a ferramenta dá. E probabilidade do back, a porcentagem, a chance em porcentagem que aquele galgo tem para ganhar a corrida. Que nesse galgo aqui, o exemplo dele seria 22%, ok? Então, aqui você escolheu a probabilidade, vai de 4 a 28. Se você quiser um galgo com pouca probabilidade, que seria para trabalhar em back, em late, desculpa. Só escolher um galgo com baixa probabilidade de back, ok? Então, vamos lá. Agora a gente tem uma parte que é super importante, que seria a categoria, split, largada, que são essas partes aqui, categoria, KTM, split, Win Trap, BRT, último tempo e Win Time. Dentro do nosso... Eu vou colocar, evidentemente, na descrição do vídeo, uma explicação, um vídeo que explica todas essas partes aí, tá? Mas, basicamente, aqui a gente separa os galgos por categoria, KTM, split. Aqui seria... O galgo 1 seria o melhor, tá? No quesito. Então, o galgo 5 aqui é o melhor em categoria. O galgo 2 seria o melhor. O galgo 3... O galgo 6, desculpa, seria o terceiro melhor. E o galgo 3, 2 e 1 estão empatados com a mesma quantidade de pontos em categoria. Que seria essa análise profissional aqui. Ok? Tá aqui, ó. 30 pontos, 30 pontos, 30 pontos. Ok? Por isso que eles estão ali, todos eles, em quarto colocado. Então, por exemplo, eu quero só galgo que seja o melhor da categoria. Você vai escolher o 1. Ah, eu quero que seja o melhor, o primeiro, o segundo e o terceiro em categoria. Então, nesse caso, a gente estaria escolhendo o galgo 5, 6 e 4. Que é o primeiro, o segundo e o terceiro aqui nesse quesito. O que seria a categoria? A categoria é uma pontuação que eu criei de acordo com a categoria que o galgo corre. E quanto maior a pontuação desse galgo na categoria, melhor e mais forte o galgo é entre as categorias. Uma coisa que eu sentia muito falta nas ferramentas, que nenhuma também tem. Isso é uma criação própria minha. Que isso é um peso que tem absurdo, que a grande maioria das ferramentas ignoram, cara. Elas simplesmente ignoram uma das partes que tem mais peso dentro das corridas de galgo. E eu não poderia deixar passar em branco isso aí. Beleza? Split. O que seria o split? O split é a largada do galgo, né? É o tempo do galgo entre quando ele sai da trepe até a primeira marcada de tempo, tá? Que é na primeira reta ali. Então, o split 1 seria o galgo que tem o melhor split na corrida. Que seria, nesse caso, o galgo 5 também. Então, o galgo 5 é o galgo que larga na frente. O galgo 2 seria o galgo que larga em segundo. E o galgo 4 que larga em terceiro, ok? E aqui, sucessivamente, né? O 2 que larga em 4. O 3 que larga em 5. E o 1 que larga em último, ok? Largada. Essa é uma parte que também foi criada por mim. Eu sentia muita falta. Nenhuma ferramenta também tem isso. Simplesmente, ela especifica se o galgo vai largar ou na frente de todo mundo. Ou na frente do seu galgo adversário. Ou se ele vai largar junto. Ou se ele vai largar atrás de cada um. Eu vou falar aqui rapidinho, né? O menos 3, o galgo largaria atrás de todos os galgos da corrida. O galgo que tem o menos 2, ele larga atrás dos dois galgos do lado dele. O menos 1, ele larga atrás de um dos dois galgos do lado dele. O 0, ele larga junto com os dois galgos do lado dele. O 1, ele larga na frente de um dos dois galgos do lado dele. O 2 ele larga na frente dos dois galgos do lado dele E o 3 ele larga na frente de todo mundo Então eu tenho um cálculo que é feito sobre o cálculo do split Que determina o tamanho do galgo de acordo com milissegundos E aí fala se o galgo vai realmente largar na frente do outro ou não Se você não conseguiu entender tem uma explicação aqui em texto É bem fácil, é só colocar o mouse aqui em cima e aí está explicado ali certo Cal TM seria o tempo final do galgo nas últimas corridas dele Então o galgo 1 seria o galgo que tem uma média de tempo final melhor Que seria nesse caso o galgo 5 Aquela hora, desculpa pessoal, eu fui seguindo em sequência aqui Mas essa aqui era o cal TM, isso que é o split Então o galgo 5 é o melhor cal TM da corrida, é a melhor média em tempo final O galgo 6 é o segundo melhor e por aí vai Então Hamilton, eu quero 1, 2, 3, beleza, vai escolher Então o wind trap seria a força que o galgo tem sobre aquela trap que ele larga Então também é uma pontuação que eu criei que é de acordo com a força que aquele galgo tem Não significa que o galgo só ganhe naquela trap É o quanto, o quão bem ele ganha, o quão bem ele corre naquela trap Se ele corre bem, se ele chega forte naquela trap em terceiro, segundo, primeiro Ele tem uma classificação melhor Então nesse caso aqui o galgo 1 seria o galgo que tem a maior força Largando daquela trap que ele vai largar naquela corrida O último tempo é exatamente o que está explicado aqui É o último tempo do galgo Então se a última corrida do galgo ele fez o melhor tempo final de todos eles Não é uma média, tá pessoal? É realmente o último tempo final dele Então nesse caso aqui seria o galgo 4 que ele está como o melhor último tempo Ok? BRT, o que seria BRT? BRT é o melhor tempo que o galgo fez na vida dele Então o primeiro seria o galgo que fez a melhor corrida de todos esses galgos Nesse caso seria o galgo 5 aqui que tem o melhor BRT O in time, o in time é muito importante, prestem atenção nessa parte O in time ele é uma média do tempo final dos galgos que ganharam as corridas Das últimas corridas dos galgos que estão correndo essa corrida O que significa? A gente pega uma média dos galgos que ganharam a corrida Dos nossos galgos que irão correr hoje Faz uma média e o que isso determina? Por que isso é importante? Porque o galgo que tem um in time muito baixo De diferença entre os outros galgos significa que ele teve uma concorrência Ele correu contra outros galgos que eram muito mais fortes Do que os galgos que os outros adversários correram atrás Vou dar um exemplo aqui Vamos pegar esse aqui, o in time Vamos pegar aqui o galgo 6 Ele está aqui como o primeiro Vamos pegar aqui na ferramenta profissional Que fica mais fácil de entender Então está aqui, o in time Isso aqui é a média das corridas dos galgos que ganharam As últimas corridas que correram contra essa fêmea Então a média dele dá 24,55 Então esses galgos que ganharam dessa balvilha aqui Eram muito mais velozes do que o galgo, por exemplo, da 5 Que tem uma média de 24,79 Então geralmente você está olhando aqui o galgo O galgo só está terminando em quinto, quinto, sexto Sabe? É um galgo que está com uma performance horrível Mas aí você vem aqui no in time E olha que o in time dele está uma diferença absurda Isso aqui para mim é absurdo, tá? Essa diferença toda de in time para todos esses galgos aqui É uma diferença muito grande Então o que significa? Esse galgo não estava ganhando Porque ele estava correndo contra o galgo Que era muito melhor do que ele, por exemplo E muito melhor do que todos os outros do kart Sabe? Então essa aqui, ela vai correr contra os galgos Que são muito mais fracos do que ela É um exemplo Esse exemplo foi muito bom Então beleza Então escolhi aqui Um, dois e beleza Recuperação O que seria recuperação? É a forma que o galgo Se ele fuma ou se ele recupera A gente trabalha com galgo A gente fala fumar Mas é o galgo que perde posição na corrida Ou simplesmente tromba demais Então a gente tem um cálculo dentro da ferramenta Que ela te dá Se o galgo ele recupera ou se ele fuma Aqui no caso O galgo 6 Ele tem um Ele tem uma recuperação Negativa Menos 150 Então pode ser ou trombada Ou simplesmente o galgo que fuma Aqui estão os remarks dele O remark dele mostra que já foi truncado Aqui foi bump Aqui bump Então isso aqui não é De um galgo que fuma É simplesmente um galgo que tromba Ou simplesmente ele fica truncado Então esse aqui é um galgo também Com recuperação negativa A maioria aqui Todas negativa E esse aqui é o único positivo Então você quer escolher o range Ah eu quero galgo que não tenha Recuperação negativa Então beleza Coloca de 0 a 870 Eu escolho o range 450 Do jeito que você quiser Ah eu quero galgo que fuma Porque eu trabalho em lei Beleza Você vai colocar negativo aqui Menos 1 a menos 960 Vai escolher por exemplo A largada 2 e 3 aqui Que são galgos que se largam atrás E galgos que não conseguem recuperar bem Então o galgo geralmente Ele vai ter trabalho Para poder fazer a corrida Desenvolvimento É um cálculo também criado por mim Que mostra como o galgo desenvolve na corrida O que seria isso? O desenvolvimento O desenvolvimento é como o galgo ele corre Se ele consegue correr livre Ou simplesmente ele consegue Ultrapassar os outros galgos Sem ter nenhum tipo de problema Trombada Por aí vai Então quanto menor O desenvolvimento do galgo Melhor o galgo é na corrida Melhor ele desenvolve na corrida O que significa isso? Que ele vai correr mais livre Ou que simplesmente é um galgo muito inteligente Que consegue desviar dos outros galgos Sem trombar Sem tomar CRD Esse tipo de coisa Quanto maior o desenvolvimento Maior o problema Mais dificuldade o galgo tem Em fazer a corrida E por aí vai Beleza? Dados Dentro da nossa ferramenta profissional Tem uma parte aqui do lado esquerdo Que mostra a porcentagem de dados do galgo O que significa isso? Significa quanto mais dados a gente tem dos galgos Mais informações a gente tem dos galgos Melhor é Mais sólido aquela informação é Entendeu? Por que que aqui está 43 esses galgos? Porque eles têm apenas triais Os triais eles são calculados Porque a maioria das ferramentas não calculam o trial Mas o trial representa muito do que o galgo vai correr Então vamos lá Aqui eles têm 4 triais Que representam exatamente os dados que tem ali Beleza? Então quanto mais dados tiver Melhor o galgo Então isso aqui a gente tem todas as informações Todas as informações Todas as informações Aqui também tem um trial Mas ele está Simplesmente colocando esse trial Dentro das informações Pegando os resultados E entregando aqui para você Todo o cálculo que é feito dentro da BTR Então se eu quero escolher galgos Que tenham só dados concretos Eu vou escolher aqui até 75 Por exemplo, 71, desculpa Ah, eu quero todos os galgos Beleza Ah, eu quero galgo que não tenha dado nenhum Daí você fica a sua escolha O seu critério Beleza? Remarks Aqui você tem a lista de todos os remarks Se você quiser Vamos procurar aqui o remark rails Por exemplo Que é o galgo que corre no trilho Então você quer um galgo que corra no trilho Beleza? Ele tem um remark de trilhos Rails Então se você não marcar nada Em quantidade de remark Ele vai pegar aqui A partir de um remark Ele já vai pegar esse galgo Tá? Mas eu quero que o galgo tenha Uma quantidade mínima daquele remark Tá? Então a gente tem aqui até 7 corridas Então eu quero que o galgo tenha No mínimo 3 corridas com rails Então ele vai pegar De 3 a 7 corridas Se o galgo tiver com rails Ali Ah, quero early pace Beleza Coloca early pace Quero lead Coloca lead Coloca o que você quiser Do jeito que você quiser Então lembre-se que a quantidade de remark É a menor quantidade para maior Então aqui nesse caso Ele teria que ter 3 leads 3 early pace Isso aqui é a lead Tá? 3 early pace E 3 rails No mínimo Para poder Aparecer na nossa lista De galgos Ok? Evidentemente se tiver 4 Não tem problema nenhum Ele vai aparecer Trial Aqui você escolhe Quantos triais Você quer que o galgo tenha Se você não quer que ele tenha nenhum trial Só não colocar nada Ah, eu quero que ele tenha Um trial Beleza Vai colocar um trial Eu quero que tenha 2 triais Vou colocar 2 triais Ok? É... Vamos lá EV O que que seria EV? O expected value A ferramenta ela te dá uma odd mínima Para você entrar em back Tá pessoal? Essa odd mínima ali É... Pode usar para lei também Evidentemente, né? Se você pegar um valor abaixo daquilo É... Então o expected value ali Você vai pegar Por exemplo Esse galgo aqui, ó O galgo 4 Ele tem um expected value de 3,87 Então se você for entrar em back nele Você tem que pegar uma odd Acima de 3,87 Para ter valor Se você for entrar em lei Você precisa ter uma odd Abaixo de 3,87 Para poder ter valor Entenderam? Evidentemente que você não vai pegar Um que está 3,88 Né? Você vai procurar um range maior Quanto maior tiver, né? Por exemplo Se você pegar 4,50 4,60 Você já está pegando um valor maior Do que a ferramenta Está determinando Como valor neutro ali Que é o valor nulo Onde você vai ficar Um 0x0 no mercado Então aqui também Você pode escolher um range Tá? E aqui a odd Que funciona Apenas para os resultados Da ferramenta Tá? Que eu vou mostrar Agorinha mesmo Beleza? Então você quer o galgo Eu quero que faça um backtesting Com odd apenas Acima de 4, por exemplo Você vai pegar de 4 aqui A 140 Eu quero de 4 a 9,5 Beleza Vai pegar de 4 a 9,5 Tá? Aqui é uma chavezinha Que também só funciona Para os resultados Que é da odd SP Que seria a odd da 365 Se você clicar Ele vai mudar Para odd BSP Que seria a odd da Betfair Ok? Então verde é a odd SP Vermelho é a odd da Betfair Ok? Beleza pessoal Então já demonstrei Como que funciona Toda a ferramenta do filtro Agora a gente vai dar uma olhada Nos resultados Aqui a gente Eu não escolhi nada O filtro está zerado Está sem nenhuma opção Então ele vai pegar Todas as características Todos os galgos Como se ele estivesse fazendo Back em todos os galgos Literalmente E aqui ele vai dar As informações Hoje a gente tem No banco de dados 123 mil apostas Então já dá para ver Que tem uma quantidade Ótima de informação Então era como se fosse Fazer um dutting Em todos os galgos Evidentemente Que isso não tem como Dar lucro Mas só para vocês verem A quantidade de informação Que a gente tem Então 123.687 Desde o dia 3 do 6 Evidentemente Se você passar aqui Para o SP Vai ter Mais apostas Porque tem Tem galgos Que Da Irlanda Por exemplo Que eles não correm Na Betfair Então não tem como Calcular eles Então a gente tem Um pouco mais de informação 159.605 Apostas Então vamos lá Vamos pegar aqui Uma corrida curta Por exemplo Aqui Então eu escolhi Indicação BTR1 A RacePost1 Timeform1 Apenas as categorias D1 D2 D3 D4 D5 As pistas são Central Park Doncaster Montmore Sheffield E a largada 2 e 3 Que seria Largar na frente Dos dois galgos E largar na frente De todos os galgos É um filtro simples Esse filtro É o filtro Das melhores apostas Da nossa BTR Que fica aqui Então quando você Clicar no melhores apostas Mercado de back Uma das apostas Pode ser essa De corrida de curta São três Estratégias Que tem ali Tem um vídeo Que eu ensino Exatamente a fazer Esses padrões Aqui No Na Por você usar No robô Você vai colocar Vai criar ela aqui E vai colocar Direto no BFBot Vou deixar o link Na descrição E também Para todo mundo ver Então é só Pegar as características E colocar os resultados Se você quiser alterar Alguma coisa Você não precisa Salvar de novo Aqui Por exemplo Vou colocar Split 1 Aqui Por exemplo Aqui deu 150 apostas Deu lucratidade De 27 unidades Então eu alterei Ali 150 apostas Já baixou Para 86 Porque eu coloquei O split 1 Aqui E inclusive Até aumentou A quantidade De lucro Aqui Já dá para dar Uma ajustada Ali no No filtro Então Deu para entender Pessoal A gente escolhe As características Que a gente quer Vamos voltar Para onde A gente estava Melhorou E melhorou Bastante Ali Porque tinha 80 apostas Ali Para 50 Então Diminuiu Ali 70 apostas E aumentou O lucro Bastante Então Vamos deixar Aqui Split 1 Então Tem 86 apostas 33 unidades Quantidade De greens 44 Reds 42 Uma assertividade 51% Absurdo Isso Mode Média De 2.71 Sequência De dias Em red Foram 8 Sequência De dias Em red Foram 3 Saldo Máximo Ficou 35.9 Então Ele tomou Um red Esses dias Dá para ver Pelo gráfico Aqui Vamos Focar No back Também Tomou Um red Esses dias Saldo Minimo 0.5 Então Ele nunca Chegou A ficar Negativo Sempre Foi Up A maior Sequência Positiva Foram 4 Green Seguidos E a maior Sequência Negativa Foram 4 Reds Seguidos Então Cara Espetacular Na verdade Melhorou Bastante Pela Quantidade De apostas 33 Unidades Evidentemente Com uma Assertividade É uma Precisão Dessa Você pode Usar 2 2.5 Unidades Para cada Aposta Para maximizar O seu Lucro Então Você ficaria Com o dobro Ou o dobro Um pouquinho A mais E aqui Embaixo Já dá Para ver Que vai ter Uma corrida Amanhã Com esses Mesmos Critérios Que a gente Determinou Então Os resultados São esses A forma Ideal É você Criar uma Estratégia De acordo Com o que Você conhece Do mercado Ou se Você não Conhece Simplesmente Ir testando Aí você Coloca Dois Aqui Por exemplo E aí Procura Um resultado Melhor Que aquele Que você Tem Inclusive Até Conseguiu Aumentou A quantidade De apostas Mas aumentou Também A lucratividade E aí Você faz O cálculo Coloca No papel Vê se Compensa Se correr O risco De ter Mais Aposta Assim Vai depender Muito De estratégia Tem gente Que adora Fazer Um milhão De apostas Por dia Ótimo Tem gente Que não Gosta Eu sou Um apostador Que faz Poucas Aposta No dia Eu até Preferiria Usar Essa Sem O dois Aqui Porque aqui A gente Tem 113 Apostas Aumentaram De 20 30 E poucas Apostas E aumentou Só duas Unidades Então Eu prefiro Diminuir A quantidade De apostas E aumentar A stake Para poder Ter um lucro Maior E uma Variância Menor Também Sem precisar Ficar muito Tempo No mercado Vão ser 86 Apostas Não vai ter Apostas Todo dia Então Você pode Complementar Isso aí Com outras Estratégicas Ou simplesmente Usar uma Estratégia Igual Essa E usar Uma unidade 3 E aí Se você conseguir Um lucro Que seja Bom Para você Com Esses Quase 6 Meses Eu vou Te falar Que não É um lucro Ruim Não Fazer um Cálculo Básico Aqui 33 2 66 Dividido 6 Dá 11 Unidades Por mês 11 Unidades Dentro Da Betfair É coisa Para caramba Então Por exemplo Eu não sou Muito De fazer Esse tipo De coisa Mas dá Para usar 3 Unidades Cara Com Com Esse Tipo De precisão Aqui Essa atividade Se o Cara Quer Fazer Um Levantamento Alto Por exemplo Usa 5 Unidades 5% Para ativar Uma banca Baixa Evidentemente 33.09 Dá 165 Unidades Dividido Por 6 Dá 27 Unidades 27% Dentro da Betfair Que é demais É muita Grana Então A gente vai Começar Comercializar A ferramenta Do Backtesting Eu vou Colocar Também Na descrição Esse Lei Nossa Que é o Lei Favorito Por isso Que está Indicação BTR Esse Imposto Time Form A gente Escolheu As pistas Ali Alguns Quesitos Ali Que deixam A estratégia Lucrativa Já dá Para ver Aqui 41 Unidades É um Gráfico Bem up Dá para ver Aqui Tem uma Variância Negativa Aqui Por Dia 7 Ao Mês 9 Final Do Mês 9 Teve Dois Mês De Variância Um Pouco Negativa E Depois Voltou A subir Do jeito Que deveria Ser Beleza Então A gente Vai Começar A Comercializar A Ferramenta É Só Procurar Nosso Suporte Ali Ou Então Pelo Site Mesmo Você pode Fazer A compra E Colocar Dentro Da Parte Sua De Pagamento Beleza Então Um abraço Pessoal Até mais Tchau